Tem um cara lá dentro ali, ó. Ei, isso aqui é regedite. Aqui não tem condição, não. Gostaram da pôr? Mano, não clipe isso aí, não, meu Deus. Puxou demais. O que, o que, o que? Oxe, nem te conta. O que que rolou, o que que rolou? Deixa eu ver na live de novo. A puxadona que deu aqui. Puxou demais, é mais.